O projeto é um projeto impressionante, seja pelo aspecto de modernidade que ele traz, mais um aspecto de funcionalidade, de segurança e essa flexibilidade de poder atender coisas diferentes, compatibilizar o espetáculo de futebol com uma área de convivência e com uma área de shows. Então, é muito impressionante. Nós temos uma estação de trem e metrô muito perto, que dá para vir na fé. Então, eu acho que a arena vai acabar tendo um impacto muito grande para São Paulo, porque ela está no centro expandido de São Paulo, o metrô faz com que mesmo de todas as regiões se possa vir para cá. Eu acho que é sempre indispensável que obras que têm esse tamanho, essa importância, que elas olhem para o entorno. Então, você tem desde aspectos legais que precisam ser contemplados, mas sempre se pode fazer além daquilo que a própria legislação exige. Eu acho que todo palmeirense tem o sonho de estrear aqui a arena, ver um jogo do Palmeiras. Eu acho que durante muito tempo isso vai ser o lugar em que os palmeirenses vão querer vir. Mas a gente acabou ganhando um presente muito maior do que só um estádio de futebol. Eu acho que o Palmeiras vai ter o complexo mais moderno da cidade. O país está renovando os seus estádios, mas eu acredito que isso aqui vai ser uma coisa bastante diferente. Obrigado. 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 Obrigado.